Rebossada do leão, vai do chão, vai do chão, Rebossada do leão Oh, que é fusão, a Rebossada que domina o banheiro Rebossada do leão, vai do chão, vai do chão, vai do chão, vai do chão, vai do chão Rebossada do leão, vai do chão, 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 Tô sendo organizado, arremossado, é tradição, diferente dos alemão O que só quer aparecer, não precisamos mudar de nome, para nos reerguer Não sou universal, esse papo de fiel é coisa de quem dá o anel Eu sou parceiro dos meus manos de batalha, então vê se fique esperto, tormenta arremossada Agora eu vou falar, quem manda em Belém do Pará Eu mando salve pra todo o galerão, pros comandos, os bairros, que é só disposição Os manos da pedreira, marambaia e bengui, sacramenta, telégrafo, iguaraci A cidade nova e o Guajará, comando Valdecã, Espaá e Guamá Comando Sideral, Curió e a Pratinha, Júlia Cefé e o bonde da Matinha Pano dos terra firme e o Icuí, panorama Tapanã, CDP, Tucuruí A cidade velha, Jurunas cremação, o centro e o marco, pode crer, é só leão Quarenta horas, comando Marituba, Império Amazônico, Abaitetuba Eu chamo a Una, Mosqueira e Maguari, águas lindas e distrito, olha a remossada A sangue bom, não posso esquecer do comando feminino que vem fortalecer E pra toda molecada, futura geração, que também vai pro estádio incentivar nosso leão Atletas azulinos, somos nós, tu pode crer, juntos cumpriremos o nosso dever E quando vamos, unidos para a luta, o único interesse é o pavilhão defender E até hoje não consigo entender, o que o MP realmente quis fazer Interditando nossa era de lazer, ao invés de tentar nos compreender Não é desorganizando, que vão organizar, a violência está aí, em qualquer lugar Esse é um reflexo de uma sociedade injusta, racista, de pura falsidade Eles deveriam, estar se preocupando com o moleque no sinal Noiado, roubando, um pobre sofredor, passa fome na favela Essa é a realidade, essa porra na novela, por isso nesse rap viemos desabafar Torcida remoçada, a potência no Pará, em minha PCR Eu sou de coração, respeita pra quem tem Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Venho aqui para lhe convidar Com muita paz e alegria, você pode acreditar A remoçada é a sensação, é a galera Que domina o mangueirão Pode vir, a força gay e a horror Vou fazer o funeral, a torcida me rolou Então, vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém 31 de março, que tudo aconteceu Uma estrela brilhou, a remoçada apareceu O céu se abriu, uma voz então se ouviu A remoçada é a torcida mais vibrante do Brasil Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Venho aqui para lhe convidar Com muita paz e alegria Você pode acreditar A remoçada é a sensação, é a galera Que domina o mangueirão Pode vir, a força gay e a horror Vou fazer o funeral, a torcida me rolou Então, vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém 31 de março, que tudo aconteceu Uma estrela brilhou, a remoçada apareceu O céu se abriu, uma voz então se ouviu A remoçada é a torcida mais vibrante do Brasil Vem, 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 se liga nesse trem Sou remoçada, a mais temida de Belém O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para